E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu consegui comprar dez pacotinhos do Nightwonder, vamos abrir eles aqui só para não ficar sem vídeo. Os outros ficaram meio longos, então vou editar depois com calma, esse daqui eu vou fazer na sorte. Hoje eu estou atrás do passarinho ou da Cassiopeia. Vamos ver se dá sorte. Primeiro já não foi lá. Próximo. Opa, brilhou. Que venha ele, que venha ele. Estou precisando. Ah, Cresselia. Essa daqui já vai para venda. Já tenho muito. Estou precisando guardar ele não. Vamos lá, vamos lá. Podia ter vindo a evolução dele, a última evolução. Estou precisando de mais um para construir meu primeiro deck. Acredito. E não brilhar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que vir, tem que vir. Falta só a última evolução, tem que vir a última evolução, aí eu fico feliz. Se não me engano estou precisando de mais uma só. Vamos lá. Vai brilhar, vai brilhar. Brilhou. Arte especial da arte rara do Tatsu. Esse daqui eu não tinha ainda. Vamos lá. Esse daqui, essa arte é mais bonita. Aí sim, vai colocar meu trilhinho aqui. Para não correr nenhum percurso de trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu? 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 Não, porque eu já não tinha queira. Ó, já abriu o pão. Eu pai que já com ele, né? Sim, tá? Olha lá, aqui, tereba, mano. Cura, cura. Ah, tigra. Esse daqui também já está de boa. Ah, cartão muito bom assim. O meu deck também não encaixa ele. Agora que eu já estou tendo bastante cartas, então meio que não tenho mais aquela parte do vídeo. Vai para a coleção. E o que eu já estou... A arte especial do Samayora do mesmo. Nossa. É linda essa arte. A Cassiopeia. Poxa vida. Mais uma arte rara. Tá bom, tá bom. Continua assim. Agora podia vir a Cassiopeia. Ou podia vir a última evolução dele. A última evolução dele já não vem porque é da mesma caixa, né? Já veio as duas artes raras dessa caixa. Peguei de uma caixa só, né? Então tem que vir ou esse spec ou a carta rara. Mas eu acho que eu já vi o spoiler ali. Brilhou. Deu para ver aqui em cima. E, e, e... Veio ele. Aê. Acho que eu só estava precisando de mais um dele. Esse daqui eu vou até botar no sleeve. Porque... Esse daqui vai para o baralho. Meu primeiro deck. Aí sim. Podia ter vindo a arte especial. A arte rara dele também, né? Aí ia ser show de bola. Mas... Tá bom, tá bom. Veio ele e já está de bom também. Porque se eu não me engano. Eu vendi um bolo de cartas. De 83 cartas. Mas eu acho que eu botei... A carta dele no meio. Aí... Agora... Só tinha ficado com uma cópia. E eu decidi jogar o... Não veio. Essa daqui é importante. Essa carta aqui. É bom ter mais de uma dela. Tem vários decks que eu estou usando dela, né? Tá valendo, tá valendo. Quando vem carta assim que dá para usar. Nesse deck agora que eu estou sabendo qual que é. Queira virou é da hora. Queira virou mal. Mas... Oh! Esse deck. Pena que... Rapaz, dei muita sorte, hein? Tá ganhando dinheiro, não. Esse daqui eu acho que eu também não tenho ele ainda. Então, não sei se ele é muito bom. Não vi nenhum deck desse que eu quero fazer com ele ainda. E vamos para o último. É... Eu acho que dessa box eu acabei pegando tudo. Coitado do pessoal que... Vai comprar o resto lá. Só se vinha o... Ultra raro lá, né? Tem que vir, né? Ele... Eu... Se eu brincar eu ainda vou fazer um deck dele. De tanto bicho que já veio desse daqui. Eu tenho um motor para fazer. Acho que é uma concessionária já. Rapaz do céu. É... Acho que nem precisava botar no... Plásticozinho, não. Os outros, né? Eu vou botar tudo no plásticozinho no final das contas. Né? E o saldo de hoje foi muito positivo. Olha lá. Aí sim, hein? Isso aí. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.